E aí galera, gamers, beleza? Aqui é o Júnior do canal Cicero Gamer trazendo mais outro unboxing Ah, o que é que o FGTS não faz pela gente? Vamos lá, mostra mais outro vídeo, roda a vinheta! Vamos lá galera, abri a caixinha aqui mais uma vez Deixa eu tirar aqui, nota fiscal Cara, eu tô gostando de comprar essas coisas aqui na FANTOY Bem conta, velho, bem conta, bem conta Devia ter aberto pelos fundos, né? Como eu fiz na outra, mas enfim, eu vou abrir aqui na frente Opa, não vai dar rasgar a mercadoria Aí sai mais caro, sincero Isso Isso Calma Calma, jovem Um salve pra todos vocês que acompanham o canal do Júnior Sincero Gamer Galera, curte, comente, compartilhe se vocês gostarem aí Vídeos da cultura geek, nerd, gamer Vamos lá Olha só o que é que vem, né? Mais uma vez, já tô acostumado que é de praxe FANTOY COLLECIONÁVELS Parabéns, COLLECIONÁVELS FANTOY COLLECIONÁVELS Marcadorzinho aqui De caderno Marcador de caderno, de livro O bom e velho, né? Papel, né? Plástico bolha Que legal E deixa eu desenrolar aqui, galera Vamos lá Deixa eu desenrolar aqui, mostrando aqui pra vocês O bonitinho aqui Um box do Tio Sincero Deixa eu tirar a caixa aqui Primeira-dama tá aqui do meu lado, me auxiliando Primeira-dama é minha fiel escudeira, né? Nas gravações Se não fosse ela, o meu canal já tinha desistido há muito tempo Porque dá trabalho, galerinha, viu? Muito, não é pouco não Tô mentindo, primeira-dama? Ah Pois é, vocês escutaram, hein? Muito trabalho Muito trabalho Aí quando você tem uma folguinha aí O bebezinho tá dormindo A gente pega e dá uma escapulida do trabalho E vai fazer essas coisas porque a gente gosta, galera Olha só Gears of War 4 Color Tops Prime Adicional Bonus Gear Pack Olha só, galera Jota de Fênix Belezinha? Tá aqui ele Vamos lá ver Lateralzinha da caixa Traseira Jota de Fênix Número 9 Mac4Lane.com Beleza? Aqui, número 9 Número do boneco E sem mais delonga Vamos lá Abrir pra um box não ficar muito grande Belezinha? Vamos lá Deixa eu tentar abrir aqui também Pra não esculhambar a caixinha, né? Porque, cara Eu gosto muito De deixar tudo bonitinho Guardadinho, velho Eu não gosto de coisa esculhambada Comprei meu boneco do Assassin's Creed Hoje veio A caixa veio Toda avariada, cara Isso daí é É muito triste É muito chato Deixa eu ver aqui Como é que eu abro aqui Peraí Deixa eu puxar aqui Deixa eu puxar aqui devagarinho Pra não rasgar a caixa Eu gosto muito de conservar também a caixa Vamos lá Deixa eu deixar a caixinha aqui do lado Tá aqui, ó Deixa eu ver se foca aqui Bacaninha JD Fenix JD Fenix Olha só a armazinha aqui, cara Ótimo Multiplayerzinho aqui, hein? Motosserrozinha aqui Pra pegar a galera Belezinha? Tabladinho também Aqui do lado Dá pra vocês verem, né? Tabladinho A arma Eu vou deixar ele já montadinho Aqui pra vocês Belezinha? Vamos lá Adesivozinho aqui Tá grudado aqui Deixa eu ver Deixa eu tirar aqui com calma Jogar aqui Calminha Muita calma nessa hora Tem um códigozinho aqui Depois eu vou ver o que é Tem um códigozinho aqui Né? Deixa eu pôr, vou dar uma lida Ver o que é aqui Código pra usar no Xbox One Olha só Será que é algum Um joguinho Alguma roupa, né? Não sei Usar o código Ingressar os 25 códigos Também pode carregar Deixa eu ver aqui Depois eu dou uma sacada aqui O que é isso daqui Belezinha? Vamos lá Tirar O JD do berço, né? Deixa eu ver aqui Cara bacana É pesado, né? Pesado, moleque Aí sim Deixa eu operar aí Sem ignoranças Você vai ter que tirar daqui De trás É um arrumo de emaranhado Opa É um emaranhado aqui De coisa, galera Pra ele não ficar dançando Na caixa, né? Ele fica bem fixo aí Bem fixo Pera aí Tá balançando um pouquinho A câmera aqui, galera Peço até desculpa a vocês Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu puxar aqui Bem rapidinho aqui Com a primeira dama aqui Puxa aqui Primeira dama Canivete aqui Primeira dama Aqui primeira dama Pronto Resolvido Olha só Facilidade É, galera Esses bonequinhos aqui Vem bem Mesmo assim Fixo Tá aqui, galera Um zoom aqui Pra vocês JD Fenix Armadurazinha dele aqui Gears Essas calcinhas marrons aqui Que todos os protagonistas Agora usam, né? Fica bem, né? No vídeo Lara Croft Usa dessa cor Nathan Drake também Tem um pouco de mobilidade JD Fenix, né? Tem um pouco de mobilidade Olha só A bota dos gears Belezinha Aqui eu quero mostrar o zoom, galera Peço até desculpa a vocês Aí encoste de vez em quando A mão aqui na câmera Aí Acontece isso De balançar um pouco a câmera Mas eu peço desculpa a vocês É emoção aqui, né? Comprar itens em colecionador Sou muito fã E Querendo ou não, né? É muito caro Eu fico paquerando Dinheiro não dá em árvore E o que é que eu faço? É Eu pego E quando tá barato Eu vou e compro Beleza? Deixa eu deixar o JD aqui Ajeitar o pé dele aqui Beleza? Pois é, galera Eu vou tirar aqui A arminha aqui, né? Do JD Que tá tudo grudadinho aqui no plástico Então, pessoal Eu vou tirar a arma dele Vou fazer aqui pra Minimizar o tempo Vou tirar a arma Vou colocar tudo bonitinho aqui nele E vou mostrar pra vocês aqui no final Beleza? Então, eu queria agradecer a todos vocês Que tão aqui vendo o vídeo Do Sincero Gamer E agradecer a todos que são inscritos no canal Quem gostou, curte Comenta, compartilha Tô aqui do lado Aqui, mas a primeira dama Aqui mexendo no papel A gente tá afastando aqui É um box bem rapidinho Aqui pra galera Mostrar pra galera aí Essa é a minha paixão Que é o amor pelos itens de colecionador E eu vou já já montar essas arminhas aqui Deixar ele aqui No final do vídeo Ele bem montadinho E a primeira dama vai filmar Terminar de filmar pra vocês Beleza? Olha só a arminha aqui, cara Muito bacana, velho Muito bacana Você que é fã, cara Muito da hora Muito da hora mesmo Vamos lá Vou mostrar ele completinho Agora no final do vídeo Beleza, galera? Um salve pra todos vocês Fiquem com Deus E vejam agora o finalzinho do vídeo E vejam agora o vídeo E vejam agora o vídeo E vejam agora o vídeo